O curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada é desenvolvido, na certa forma, escola de formação prática há já mais de 20 anos, tendo até o momento mais de 200, 260 edições. Trata-se de uma formação fortemente prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho, que, por exemplo, para aqueles que estão a concluir ou concluíram recentemente uma formação académica na área da contabilidade, gestão, e que pretendam traçar o seu destino pela via da contabilidade, é uma formação que permite estabelecer um elo de ligação entre um contexto mais académico e teórico e aquela aprendizagem mais prática, tão necessária para uma integração mais rápida no mercado de trabalho. Para aqueles que estão já ao serviço da profissão, este curso é um curso que vai permitir uma atualização em diversas matérias relacionadas com a contabilidade e fiscalidade. Neste vídeo vou, então, fazer uma breve apresentação das principais matérias que este curso aborda e todo o tipo de benefícios que pode ter ao frequentar esta formação. O curso é administrado, atualmente, em presencial, presencialmente na cidade do Porto, na sede da Certeform. Vai começar a próxima edição no próximo dia 16 de outubro e decorre aos sábados, das 10 às 13h30. O curso também é administrado via e-learning, online, 100% online. Pode fazer, assim, o curso a partir de qualquer parte do país ou mesmo a partir de qualquer parte do mundo. O curso Prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada ele começa pelo IRS na perspectiva da empresa. Aqui vamos tratar das retenções na fonte em sede de IRS e todos os procedimentos fiscais e administrativos que é necessário fazer sobre esta matéria quando a empresa paga rendimentos a várias categorias em sede de IRS. Trabalhamos a questão da segurança social. A matéria da segurança social numa perspectiva dos trabalhadores dependentes e numa perspectiva dos trabalhadores independentes. Depois temos o processamento de salários. Uma vertente muito prática onde vai executar o processamento de salários de uma empresa tendo como base uma aplicação de gestão do pessoal. Utilizamos neste curso o SAS for Accountants. Fazemos as rotinas mensais de processamento e depois elaboramos todos os documentos, todos os ficheiros que terão de estar preparados para o envio às entidades oficiais. Autoridade Tributária, Segurança Social, entre outros. Segue-se o IRS que é aquela matéria sobre a perspectiva individual do imposto. O modelo 3 e os anexos. Vamos calcular o imposto a pagar ou eventualmente a receber. Vamos trabalhar as declarações fiscais, os vários anexos, conforme as diversas categorias de rendimentos. E fazer vários casos práticos sobre esta mesma matéria. Depois temos a prática de contabilidade. Aqui começa a contabilidade. Ou seja, é uma perspectiva de contabilidade financeira. Desde o momento da abertura, passando pelo trabalho corrente, ou seja, o dia-a-dia da empresa, aqueles documentos que nós vamos classificar, e depois o feixo das contas, o trabalho final de encerramento das contas. Vão ser emitidos os balancetes no trabalho corrente, os balancetes finais no feixo, até às demonstrações financeiras, nomeadamente o balanço, a demonstração dos resultados, e também fazemos uma abordagem à demonstração dos fluxos de caixa. Depois temos o IVA. O IVA é um imposto muito importante na empresa. Faremos o apuramento do imposto e vamos falar detalhadamente sobre as obrigações fiscais declarativas, nomeadamente ao nível da declaração do IVA, a declaração periódica do IVA, e fazer vários casos práticos onde várias matérias de IVA são trabalhadas. Depois temos a parte do IRC. O IRC, desde o resultado contabilístico, aquele que é formado ao longo do ano, pelas movimentações entre gastos e rendimentos, e depois a passagem para o resultado fiscal. E aqui trabalharemos também a declaração modelo 22, aquela declaração que as entidades têm que entregar à autoridade tributária. Finalmente, a IES, a Informação Empresarial Simplificada, onde vamos fazer uma abordagem dos principais anexos desta mesma Informação Empresarial Simplificada. Na parte da contabilidade, abertura, trabalho corrente e fecho, vamos acompanhar este trabalho através da utilização de um sistema informático, a aplicação de contabilidade também, dentro do SAS for Accountants. E aí vamos ter a oportunidade de trabalhar a contabilidade em ambiente informático. Fazer os lançamentos, emitir os balancetes, realizar o fecho a partir do sistema informático, até às demonstrações financeiras. Também ao nível das declarações fiscais, trabalharemos software da autoridade tributária para dar ao curso uma realidade o mais aproximado possível daquilo que efetivamente vai enfrentar nos seus desafios profissionais. Ou seja, a entrega das declarações, a partir do portal das finanças, como é que se faz, como é que se preenchem as declarações, os prazos, o calendário fiscal, para que tenha em mente toda esta estrutura de trabalho que a empresa mensal e anualmente vai ter de obtecer. Trata-se então de uma formação muito prática, fortemente prática, orientada para as necessidades do mercado de trabalho, presencial no Porto, 16 de outubro, aos sábados, das 10 às 13 e 30. E-learning pode começar a qualquer momento. A nossa plataforma de e-learning está disponível todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A partir do momento em que realiza a sua inscrição, pode iniciar o seu percurso formativo e assim desenvolver esta formação fortemente prática que lhe vai dar as competências, as ferramentas, os conhecimentos, para que possa efetivamente ir ao encontro dos desafios profissionais, mas com uma preparação adequada. Fica então esta apresentação do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. No site a Certo Forma, em certoforma.pt, pode encontrar informações detalhadas sobre esta formação, fazer lá também a inscrição e pode pedir que enviemos informações detalhadas sobre este curso através do geral.certoforma.pt ou mesmo dos contactos que estão no site da Certo Forma. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.